Ivo Silva, Fabiana Schreiner, Classe A TV Oi gente, tudo bem com vocês? Fabiana Schreiner aqui para mais um vídeo do nosso canal Classe A TV E hoje o meu convidado especial é Ivo Silva Esse profissional de mão cheia de banquetes aqui de Recife Tudo bem Ivo? Tudo bem, graças a Deus É um prazer estar com você aqui A gente vai bater um papo muito interessante aqui Sobre comida de festa Gente, vocês não tem ideia das maravilhas que o Ivo faz Mas antes de começar o nosso tema aqui Eu quero pedir para vocês curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações Para ficar por dentro de tudo que rola por aqui Introdução feita, vamos para o nosso vídeo Somos a Classe A Agence e Fernando Rafael Estúdio Trabalhamos com marketing digital, promoções de eventos, moda e publicidade No estúdio fotográfico, trabalhamos com empresas e pessoas físicas Para as empresas fazemos fotos corporativas, fotos de executivos, eventos e muito mais que você puder imaginar Para as pessoas físicas fazemos ensaios, books e vídeos Ou ainda registrando os melhores momentos da sua família Temos também um projeto lindo para noivas e debutantes Que é o Evento Wedding Day Com uma feira maravilhosa, incrível, recheada de oportunidades E ainda com o site Evento Wedding Day Diversos fornecedores fantásticos para a realização do seu sonho E se tornar inesquecível Temos um projeto incrível para você que deseja realizar o sonho da casa própria Que é o Quem Casa Quer Casa Onde você encontra diversas oportunidades para a realização do seu sonho E comprar o seu imóvel ideal para você e para a sua família Então, o que você está esperando? Na descrição desse vídeo você encontra todos os nossos links Vai lá, clica, entra em contato, agende o seu horário E não perca essa grande oportunidade Ivo, é um prazer estar com você aqui hoje Para falar sobre esse assunto que todo mundo gosta Todo mundo gosta Comida boa Comida de festa Boa tarde, gente, a todos Meu nome é Ivo Silva, tá certo? Eu atuo hoje na área de buffet Do modo em geral E aí, com já 17 anos de mercado 17 anos de mercado É uma vida Né, Ivo? Conta um pouquinho do teu início Como foi que você se descobriu Que você gostava dessa área E como que você começou? Bom, eu comecei Assim, eu nunca imaginei que eu iria Entrar nessa área de gastronomia Porque eu me formei em contabilidade E aí, por motivo de força maior Acabei partindo para a parte de gastronomia E aí foi quando eu fui percebendo Que eu tinha tendência De fazer um trabalho Como comida e assim por diante Então, no início Eu trabalhei em uma grande empresa Não é? Hoje já estou há 17 anos no mercado Por conta própria E estamos aí em frente Muito bem Você é formado em contabilidade, é isso? Isso É uma área bem diferente, né? Isso, bem diferente Me formei em contabilidade E também científico Mas eu vi que a minha área Não seria essa Quer dizer, a contabilidade também ajuda Num ramo de trabalho Que hoje eu estou atualizando Mas eu me formei em contabilidade Mas hoje é o que eu faço Ajuda, é claro, né? Para fazer a contabilidade mesmo Isso Da empresa e tudo mais Isso Mas me conta uma coisa Você começou na carreira como Vamos dizer assim Você é um especialista, né? Em comidas Isso, isso Para festas Todas as ocasiões especiais Você começou com Ana Gois, foi? Isso, eu comecei numa grande empresa Que até a nossa amiga estava aqui Quase indo agora Que é filha de Ana Gois E aí foi onde eu comecei a minha história Antes disso também teve também Uma firma também Que eu comecei a trabalhar nessa firma Em seguida fui para o Senac Não só daqui de Recife Como também em Salvador E aí quando eu voltei Eu comecei a me especializar Em mesas de frios Mesas americanas E assim por diante Mesas temáticas Que no caso era a minha parte Nesse grande buffet que eu trabalhei Eu me destacava nessa parte Muito bem E me diz uma coisa Você acabou de dizer Eu ia fazer essa pergunta para você Se você era especializado em alguma coisa Você era especializado nessas mesas Maravilhosas Isso De frios Mesa americana Isso Quando eu trabalhei nessa empresa A minha parte só era só Os grandes banquetes Como mesa americana Mesa de crepe Que naquela época Era um sucesso E aí quando eu me desliguei Dessa empresa Comecei dando aula de gastronomia também Em uma escola em Jabuatão dos Guararapos Hoje essa escola não existe mais E aí eu comecei Um cliente ligou para mim Pedindo que eu fizesse Algumas entradinhas para ele E dessas entradinhas Eu estou há 17 anos no mercado Que maravilhoso Eu tenho uma dúvida assim Como que você faz para ajudar Uma cliente sua Que pode ser uma noiva Pode ser uma debutante A gente sabe que é uma infinidade De possibilidades Como que você ajuda Na escolha do cardápio Porque tem muitas opções Isso, verdade O meu buffet é composto de dois cardápios Tá certo Tem um cardápio mais simples E um mais composto E aí eu explico para o cliente Dentro das condições dele Lógico, né? Que cada um tem suas condições Cada um tem seu planejamento Quando vai fazer sua recepção O seu casamento E aí o pessoal diz a mim Seu Ivo Eu estou querendo o buffet Assim, assim, assim Então eu explico para eles Que o buffet é composto De entradas De um serviço volante Em seguida As opções de prato De jantar Que eu escolher Como também tem um serviço Só com mesa americana Muito bom E me diz uma coisa Nesse serviço Você também inclui Se a noiva Ou o cliente Se eu quiser Você inclui o bolo também Os doces Ou essa parte Você deixa para uma outra empresa? É De início Quando eu comecei De fazer esse trabalho De buffet Que eu amo de paixão Eu fechava com tudo Mesa, bolo Não decoração Porque não é minha área Decoração eu faço Coisa da família Mas quando eu comecei Eu comecei a Colocar mesa, cadeira, toalha Que ultimamente Era aquela cadeira de plástico Hoje é uma cadeira melhor Então assim Toda essa estrutura Eu tinha de início Hoje eu não tenho mais E nem faço mais Eu tenho uma agenda Que ali tem os profissionais Que eu indico Como bolo Doce Decorações Iluminação Vidês E assim por diante O porquê Eu me especializei Só em buffet Porque hoje A minha estrutura Está certo Eu comecei Eu não tinha Possibilidade de fazer Um só Porque eu não tinha Material E assim por diante Hoje a minha estrutura Já consegue fazer Três eventos por dia No mesmo horário E assim por diante Que maravilhoso É bom saber Que você está crescendo Está dando certo A gente gosta de ver As pessoas dando certo Então vamos lá Quem quiser conhecer O teu trabalho Diga pra gente aqui Qual que é Eu tenho Instagram No caso Isso Eu tenho o meu Instagram Está certo Que é Arroba Ilusilva Recepções de eventos Tem meu Facebook Que é Ilusilva Está certo E meu contato E meu contato Isso 9619 8411 Que é o meu Zap Vai estar aqui na tela Isso 8814 8040 Isso Quem quiser Conversar com você Pra saber tudo Como que funciona O buffet Pra quantas pessoas Isso Gente Entrem em contato Com o Ivo Que ele vai passar Todas essas informações Pra você Você atende Com horário agendado Direitinho Conversa Com clientes Isso Geralmente Quando as pessoas Ligam pra mim Falam comigo Diretamente Porque Eu sou O braço direito De mim mesmo Entendeu Lógico Evidente Tem minha equipe Mas assim Pra atendimento Sou eu que converso Com o cliente Porque aí Eu consigo Colocar coisas E tirar coisas Entendeu As vezes o cliente Chega e diz Vamos fazer em cima Desse valor O que é que o senhor Pode fazer Então vamos tentar Trabalhar Em cima desse valor Mais ou menos Que tanto dá Pra mim Como pra você É isso aí Você tem toda Essa expertise E ajuda O cliente A escolher As melhores Os melhores Cardápios Os melhores Alimentos Para o seu evento Então é isso daí Gente Entrem em contato Com o Ivo Conversem com ele E agendem Que vocês vão adorar Sem contar que ele é Ele é um amor De pessoa Obrigado Ele é a coisa Mais querida Pessoa extremamente Acessível Educado E especialista Isso é verdade Isso Nas entradinhas O meu bife Ele não é composto Só de fritura Tá certo O meu cardápio É um cardápio Bem amplo Tá certo E assim O cliente Quando ele conversa Comigo Ele só não fecha Comigo Realmente Se não for eu Que tenho o prazer De fazer o seu evento Viu Porque eu tento Fazer o máximo Inclusive Gente A gente já teve A oportunidade De provar O buffet Que o Ivo Faz Maravilhoso Na degustação No buffet Vila Lobos Na verdade A casa Se chama Vila Lobos Não tem buffet Próprio Mas o Ivo Ele também trabalha Com essas casas Que não tem buffet próprio Como o Vila Lobos Comida maravilhosa Fantástica E outras casas a mais Em aldeia Tem muitas casas Em aldeias Porque eu tenho Um evento Marcado Não está acontecendo Devido a essa confusão Que a gente está passando No momento Mas tem muitos Casamentos agendados Só esperando a hora Para acontecer Isso aí E você tem Algumas novidades Eu vi que você Estava comentando Você tem agora O que você pode Contar de novidades Dos seus serviços Aqui para a gente Isso pessoal Eu estou agora Também Fora o meu serviço De buffet Que está nessa confusão Que a gente está Impossibilidade De trabalhar Então De três meses Para cá Eu lancei um projeto Que graças a Deus Está dando certo Que é comida Por entrega Está certo E aí O cliente Ele faz os seus pedidos Tanto pode ser Do dia a dia Como também Semanalmente Mensalmente Está certo E aí chega tudo Prontinho Diretamente do freezer Para o micro-ondas Tudo em três minutos Você pode saborear As minhas delícias E tem comida E tem comida fit Também Você estava falando Também tem a comida fit Também Que aí você pode Fazer pacotes Está certo Durante 30 dias 15 dias E assim por diante Olha aí gente Que maravilha O contato dele Claro que está aqui Aqui na tela Para vocês Para vocês consultarem ele De todas as atividades Que ele está produzindo Nesse período As antigas E as novas atividades E ele vai poder explicar Tudo para vocês Mandar cardápio E também O Ivo Vai estar participando Com a gente No evento Wedding Day Que vai acontecer No Shopping Plaza Para o ano de 2022 E o que você está Preparando Para lá Bom pessoal Assim Eu sou uma pessoa Assim Que eu Quando eu Penso em fazer algo Assim para mostrar O meu trabalho Eu começo imaginando E aí eu vou criando Os pratos Minhas entradas Tudo são Confeccionados Por mim Tá certo Sou eu que elaboro Tá certo O meu cardápio As entradas Prato principal E sempre modifico Para tentar chegar No melhor conceito Então se preparem Porque vai ter novidade E coisa boa lá Isso Para vocês conhecerem Enquanto isso Vocês vão entrando Em contato com ele Antes E vão poder ter Toda essa conversa Com ele Se preparar É isso E vou Verdade Muito obrigada Gente eu quero Agradecer demais A presença Do Ivo Silva Esse profissional De mão cheia Faz banquetes Incríveis Maravilhosos Muito obrigado Pela tua presença Eu é que agradeço A oportunidade A você Tá certo Fernando A oportunidade De mostrar E comentar um pouco Sobre o meu trabalho Quem já me conhece Através da minha rede social Ou pessoalmente Sabe que Tudo que eu faço É com amor e carinho Tá certo Um beijo Um abraço A todos Muito bom Tudo com amor e carinho Fica bem melhor Tem que ter amor e carinho No nosso trabalho Porque aí A coisa flui Exatamente Gente Muito obrigada Pela presença De vocês aqui Assistindo mais um vídeo Do nosso canal Um beijo Muito grande Para vocês Lembrem De comentar Curtir Compartilhar Se inscrever No canal Ativar o sininho De notificações Para ficar por dentro De tudo Um beijo Muito grande No coração De todos vocês Tchau 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 Até mais Tchau